Música Fala aí galera, eu sou o Loki e sejam bem-vindos a mais um episódio incrível da nossa minissérie de Ben 10 aqui dentro do Minecraft Pra quem não sabe, eu tô jogando um mapa oficial que adiciona Omnitrix, adiciona os alienígenas, missões do universo de Ben 10 e muito mais para a nova versão do Minecraft A versão 1.16.5, então se você gosta dessa versão assim como eu, já vai deixando o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal também E ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo novo que você não vai querer perder Bom pessoal, eu tenho aqui uma missão pra eu fazer que é Dirija-se ao Castelo do Cavaleiro Eterno Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa seguir a pússola, tá eu aqui de Enormossauro, esse alienígena muito bolado No último episódio a gente conseguiu desbloquear três alienígenas incríveis O Enormossauro, o Choque Rochoso e o Poderoso Diamante, pessoal Então hoje eu vou mostrar pra vocês o poder, as habilidades do diamante A do Enormossauro eu já mostrei pra vocês no último episódio Tem o poder aqui sonar, que é muito legal, ó, tem esses efeitos aqui Tem o poder golpe da cauda, que também é muito da hora E o poder pisotear, pessoal É muito legal ser o Enormossauro aqui dentro do jogo Mas todo mundo sabe que o melhor alien pra chegar nas missões é esse aqui O famoso XLR8 Então vamos virar, galera, porque ele é muito rápido Tem a opção aqui, impulso, que a gente consegue, ó, mó rapidão, tá ligado? Então é muito mais fácil chegar nas missões desse jeito Bom, de acordo com a bússola, tá apontando pra cá E eu gostei muito desse mapa, porque além das missões dos alienígenas A gente também adiciona todo o universo do Ben 10 E quem já assistiu o desenho sabe que a cidade é a mesma Tem várias referências aqui no mapa Então realmente tá bem legal, tá? Onde tá apontando a bússola? Cadê a bússola? Apareça, bússola Apareça, bússola Cadê ela, galera? Ela não tá aparecendo agora Às vezes ela tem essa parada, né? Ela sobe do nada Tá, apareceu Beleza, então é pra cá Tô indo no caminho certo, pessoal Uma coisa que eu não reparei O XL8, no desenho, ele põe uma máscara quando ele sai correndo, né? Aqui dentro do jogo eu acho que não Não acontece isso Eu não sei porquê, tá ligado? Eu não sei porquê também ele coloca essa máscara Enfim, vamos tentar chegar na missão, galera Vamos tentar acertar aqui a direção Porque essa bússola tá meio bugadinha hoje E quando a gente chegar na missão, lá no Cavaleiro Eterno Eu vou mostrar pra vocês Que vilão que a gente vai enfrentar, tá ligado? Porque nem eu sei E eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo Se vocês sabem, porque pelo amor de Deus Eu preciso de ajuda Eu não entendo muito bem de Ben 10 Então eu tô vendo bastantes comentários E cada comentário de vocês aí Me ajuda pra caramba pra saber O que eu preciso fazer, tá ligado? Galera, eu tava na direção certa E eu acho que eu já achei o castelo Tá vendo lá em cima? Olha lá Aquele castelão lá Provavelmente é o castelo dos Cavaleiros Eternos Então é isso mesmo, ó Tá até aqui, ó Uma missãozinha Beleza Parece que houve um acidente adiante Eu deveria me certificar de que ninguém está ferido Esse silêncio está estranho Fugitivos Vocês não deveriam estar aqui fora Objetivo Derrote os fugitivos Tá, então é só derrotar esses caras aqui Provavelmente é um ônibus, né? Um ônibus de prisioneiro Ou alguma coisa do tipo que caiu Então vamos lá, galera Vamos jogar um tornado aqui Olha que da hora o tornado Olha que da hora o tornado Peito tornado Peito o poder do tornado Nossa, derrubei um Nossa, eles estão tudo iguais, né? Nossa, querendo me dar chutão Ah não, tem uns barbudim aqui, ó Tem uns barbudim careca aqui, ó Galera, a gente conseguiu derrubar os prisioneiros Deu um problema aqui no mapa Mas agora apareceu ali A próxima missão que a gente dirigisse Ao Cavaleiro, né? Aos Cavaleiros Eternos Então vamos voltar ali pra nossa missão do castelo Aquilo ali foi só uma mini missão Que apareceu do nada Então vamos lá Vamos subir daquele jeito Tô atacando o tornado Não sei pra quem aqui, né? Já acabei com os caras Já acabei com os prisioneiros Esses Cavaleiros Eternos Eles são uma espécie de vilão Porque eu tô conhecendo vários vilões legais aqui Do universo do Ben 10 No último episódio a gente enfrentou o Billy Bilionário Bom, então acho que a gente tem que ir pra onde agora? A gente enfrentou também aquele outro mago lá Que eu esqueci o nome dele agora Acho que era Rex Acho que era Rex Alguma coisa assim do tipo Já enfrentamos o Doutor Animal Já enfrentamos vários vilões legais aqui Do universo do Ben 10 Então vai comentando aqui embaixo Se vocês já conheciam todos Se você já assistiu todo o Ben 10 Porque eu tô ligado que tem várias temporadas de Ben 10 Tem até o reboot, né? Mas o pessoal não gostou muito do reboot, né? O reboot O pessoal até Meio que não gosta pra caramba, né? Do reboot Eu não sei o que tem de ruim do reboot Eu não assisti, tá ligado? Comenta aqui embaixo o que tem de ruim E comenta aqui embaixo qual que é a melhor temporada Mas vamos lá, galera Vamos pra missão Entrei Bom, este é o lugar digno de um rei Quem dirá de um cavaleiro? Aí o cavaleiro eterno respondeu Eu estava esperando É... Atraindo você até aqui Tudo que eu peço É que se junte a mim Conserte esse mundo quebrado Livre os alienígenes para sempre Começando com essa sequência de genear Esse dispositivo que você possui Só trouxe caos ao nosso mundo O mundo que eu jurei proteger É o proteger Você e seus colegas têm causado estragos no mundo Com certeza não está protegendo Estão parecendo o Tennyson Uma pena Era a minha esperança que você enxergasse a situação como um todo Eu tenho lhe observado suas habilidades Poderia ser melhor empregada se você juntasse forças comigo O que você me diz? Aí eu respondo Vai sonhando, cavaleiro eterno Você pode ter... Já ter sido da turma dos mocinhos Em poucas horas eu fiz mais bem com uma iletriz Que você jamais pensou em fazer Se eu não pudesse provar isso Por você não há nada É... Que fazer se não te parar É hora do duelo Cavaleiro eterno Derrote ele Galera Pelo amor de Deus Eu não entendi muito bem esse diálogo aqui não Pelo visto... Ah, ele está aqui dentro Ele está preula Cavaleiro eterno apareceu Tá, calma aí galera Tenho uma ideia Ó, tem uma outra moeda aqui Deixa eu pegar Ó, eu vou virar o diamante Para testar as habilidades do diamante O que vocês acham? Amor aí, camor aí, camor aí Ai droga, estou usando meus poderes Deixa eu tirar aqui da minha mão Vai, vai Diamante Está na hora de virar herói Olha como é que o diamante é da hora Vamos ver os poderes Tem espinhos É... Espinhos círculo Ah, que da hora Tipo uns espinhos Para proteger Tem os espinhos linha Que legal E tem o Dardo de diamante Beleza Da hora, da hora Vamos ver aqui O que a gente pode usar Vamos lá Vamos jogar os poderes nele Uma defesa magnífica Ele responde Toma Toma Só posso atacar Quando o escudo estiver Abaixado Beleza Então quando o escudo dele estiver Abaixado A gente ataca Galera Então quanto que é isso? Eu não sei Como é que eu preciso Abaixar o escudo? O que eu preciso fazer? Ah, tá Tá, beleza Agora é minha chance Beleza Hum, entendi Toda vez que ele Estiver me atacando Só posso atacar Quando o escudo estiver abaixado Beleza Quando ele me atacar Eu posso atacar ele Então eu tenho que Deixar aqui Ele me atacar Beleza A guarda dele está abaixo Agora é de atacar agora Beleza Ah, entendi Agora eu dei dano nele Beleza Entendi Ah, não adianta gastar energia O escudo dele está levantado Galera, vai ser uma Uma 3, 2, 1 Galera, vai ser difícil Vai ser complicado Ah, um golpe impressionante Ó Abaixou de novo Beleza A gente tem que aproveitar essa hora Agora ele já levantou o escudo Mano Já entendi Já entendi Que eu não posso bater nele Quando está com o escudo levantado Já entendi isso Tá Abaixou o escudo Beleza Joga o espinho nele Beleza Bate nele Tá, ele levantou o escudo Tá Eu tenho que esperar ele abaixar um pouco Eu posso fazer algumas porradas, né Em vez de usar os poderes, né Também adianta, né E é bem mais rápido tirar a vida dele Ó Abaixou Ó Nossa Tirei bastante vida dele agora, hein Galera Dei bastante porrada nele Toma, toma, toma Toma Filho Estou só dando tapinha na cara dele Só soco na cara Só soco Soco poderoso do diamante Vai Toma, toma, toma Vai Pega Um ataque feroz Beleza Toma mais uns ataques Toma mais uns ataques Agora é minha chance Toma, toma, toma A guarda dele está baixa A hora de atacar é agora Então, beleza Toma porrada, toma porrada Toma o diamante Toma o espinho Toma tudo Calma Vai Abaixa a guarda, meu filho Abaixa a guarda, meu filho Vai Opa Derrubei ele Haha Eu me rendo Você venceu Tá, galera Conseguimos aqui Desbloqueamos o chama Você está se tornando um herói E tanto, jovem Ótimo trabalho Obrigado, vovô Max Mas sem tempo para descanso Estamos recebendo leituras Muito estranhas Da estação meteorológica do Ártico Eu suspeito que um certo par de gêmeos Esteja interferindo com os instrumentos Aí o Mato fala Vá até a estação meteorológica E dê uma olhada Ela fica na plataforma de gelo Dirige-se à estação meteorológica Investigue a interrupção, né O problema que está acontecendo lá Enfim, a gente precisa ir para lá agora, galera Caramba, mano Desbloqueamos o chama Bolado Tá, para onde está mirando Cara, onde que é a estação do Ártico aqui, cara Eu já andei nesse mapa inteiro E não encontrei até hoje uma estação do Ártico Ó, tem até uma vila chinesa ali na frente E tudo mais Que da hora Ó, lembrando Que se você gosta de Ben 10 É aquilo, mano Deixa o seu like Porque o seu like é muito importante Deixa aí embaixo o seu gostei Na verdade, né Eu gostei daquele jeito Se inscreve no canal também Bora aí fazer o desafio do gostei Se você gosta de Ben 10 Deixa o seu gostei Se você está descalço Deixa o seu gostei Se você tomou água hoje Deixa o seu gostei E se você já comeu hoje Deixa o seu gostei Pronto Se você está entre esses esquisitos Deixa o seu gostei Se você não está Aí você não é obrigado a deixar o seu gostei E essa é a regra Ó, tem mais uma Omnifish ali Vamos pegar, né pessoal Porque voltar para esse lugar aqui Eu não vou voltar Provavelmente Então vamos pegar essa ficha ali Daquele jeito Para de ficar fazendo Mano, essas Omnifish vai ser trabalho, hein mano Eu estava vendo que tem que pegar as 99, né Eu já peguei algumas aqui em off Mas realmente vai ter algumas bem difíceis de pegar Peguei mais uma Agora falta só 92 Tá, eu preciso encontrar onde fica essa estação do Ártico, galera E chegando lá eu volto e mostro a próxima missão para vocês Lembrando que se você está gostando desses vídeos maiores de Ben 10 Vai deixando o seu gostei aí embaixo Eu encontrei o caminho, mano Eu acho que é mais ou menos por aqui E eu achei meio bizarro É tipo uma plataforma no meio da água Então estamos indo para lá E eu acho que estou na direção certa, tá ligado? Então vamos... Ah, mano, eu caí aqui, velho Que burrice, mano Que burrice Que burrice Olha que legal, mano A gente está indo, tipo, por um parcozinho Legal mais ou menos, né Porque eu caí de novo Ixi, agora eu ferro Como é que eu vou subir aqui agora? Agora azedou Foi tudo Se não tiver nenhuma escada para subir Ah, tem uma escadinha aqui, galerita Beleza Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, né No caminho certo Eu acho que é para lá, mano Estou vendo até um gelo ali na frente Eu acho que é ali para frente, pessoal Mano, estou passando no meio dos barcos Das lestes Caramba do céu Filho Queria andar numa lanche De dar um rolê Dar um rolê Tá Poderia ter um alienígena aquático aqui, né Para eu me transformar e sair nadando, né Tem aquele aquático lá dos principais Esqueci o nome dele Mas eu sei qual que é, tá, galera Eu só esqueci o nome, tá bom? Mas, enfim Vamos para lá, ó Eu acho que é ali mesmo para frente Tem até um bagulho de gelo aqui O universo do Ben 10 é muito doido, assim Tipo, no quesito de mapa, galera Ou aqui que fizeram desse jeito Vou explicar a minha pergunta Tipo, no Ben 10 as coisas são muito pertinhas, assim Tipo, a pirâmide do Egito Aí logo depois do outro lado da água tem um bagulho de gelo Ou esse mapa que fez tudo pertinho mesmo Para ficar mais, sei lá Fácil de se locomover Porque eu não lembro do Ben 10 ter tanta coisa assim pertinho, não, mano O maior esquisito dessa cidade De um lado tem praia Do outro lado tem gelo Aí do outro lado tinha pirâmide do Egito Tá ligado? Aí do outro lado tinha fazenda no meio do deserto O bagulho é meio bizarro Mas tudo bem, né Tudo bem Enfim Vamos tentar encontrar Aí no meio desse negócio Onde tá a estação meteorológica Ó Já apareceu Aqui está bem frio Talvez eu precise me transformar em algo mais quente Ah Vou ter que me transformar no chamas O jogo me obriga Que da hora Virei o chamas Nossa, que chama linda, filho Olha isso Caramba do céu Mano O primeiro alienígena que o Ben se transforma no desenho é o chamas, né Muito top Caramba Tem algumas habilidades aqui O lance é chamas O decolar E o bola de fogo Já, já a gente utiliza esses poderes Então fica até o final pra você ver Já vai deixando o seu gostei Tá ligado? Daquele jeito Tá, agora Onde que tá aparecendo a bússola, mano? Cadê a bússola? Cadê a bússola? Aparece a bússola? É pra lá, né Que é pra aquela antena ali, galera Acho que é pra aquela antena ali Mano O chamas é muito lindo Olha a cabeça com fogo Que da hora, mano Os efeitos Ó O foguinho saindo das minhas pernas Que incrível, cara Que da hora os chamas Os chamas é muito legal Tá, chegamos aqui na estação meteorológica Caraca, é uma baita de uma estação, né Pelo amor de Deus Grandona É pra lá mesmo? Deixa eu ver a bússola É, é lá pra lá mesmo, galera Calma aí Eu sei que tem uma opção aqui pra gente sair voando Que é a decolar Se pá, a gente vai ter que usar aqui pra subir Eu acho que a gente vai ter que usar Que da hora Tá, enfim Cadê a parada da missão? Cadê a parada da missão? E geralmente fica aquelas partículas no chão Pra gente pisar Pra começar a missão Pra ativar a missão Cadê? É por aqui mesmo? Cadê a bússola? Cadê você? Bússola? Cadê você? Galera, eu acho que é ali dentro mesmo, velho Eu acho que a gente vai ter que usar A opção decolar Pra quem não sabe O chão, mas ele decola, né? Ele sai voindo Tá ligado? É mó top Vamos entrar aqui Vamos ver Tem como a gente subir pelas escadas também, né? Normalmente Tem alguma coisa pra cá Não tem nada pra cá Vamos decolar Galera Olha que da hora, mano Eu decolei Deixa eu ver Na terceira pessoa Calma Vamos lá Decolar Ó Que da hora, mano Que legal Vamos de novo Vamos de novo Ó Tá, tem uma Omenefiche aqui Deixa eu pegar, né? Beleza Recolhi Já temos aqui 88 Que tá faltando Cara, cadê a missão, velho? Onde está essa missão? Bússola Me orienta Tá dizendo que é pra É descendo mais pra baixo Mano, pra onde que é esse negócio, velho? Encontrei aqui a missão E é o solar gêmeo Você me tira do sério Bem Você que me tira do sério Sempre arruinando nossos planos Nossos planos? Esse plano é seu Eu queria era invadir a rede elétrica Mas não Em vez disso Vamos usar o DNA anelígina Para manipular o clima Aí o outro responde É um plano espetacular Aqueles idiotas ficarão Completamente confusos Quando A previsão Xii, xii Você Eu não estou aqui para ouvir vocês dois discutindo Estou aqui para pôr o fim nisso Aí ele responde Podemos até brigar É Insensamente Mas você é incapaz de parar os gêmeos Ah é? É o que vamos ver Aí o vovô Macro fala As leituras ainda estão fora do controle, jovem Parece existir máquinas magnéticas Por toda a ilha Você precisa desativá-las Ache-as e veja se você consegue desativá-las Derrete o gelo ao redor da ilha para desativar as máquinas Mano, eu não sabia nem que tinha esses robôs aqui galera Ó Do robôzão bolado Tá, a gente precisa encontrar os gelos Tá, onde está esses gelos? Acho que deve ser lá fora né Eu não sei Vamos quebrar aqui o vidro né Eu acho que eles não vão brigar com a gente se a gente fizer isso Vamos lá A gente precisa encontrar o gelo Para a gente derreter Tá ligado? Tá, agora onde está esse gelo que eu não sei Gelo, 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 gelo Cadê? Onde está esse gelo? A gente precisa encontrar mano Demorei mó tempão para encontrar aquilo ali tá Só queria falar isso para vocês mano Esse mapa do gelo está muito difícil de encontrar as coisas Porque fica esse gelo na minha cara Essas partículas de gelo Ai fica mó difícil de encontrar velho Sério mesmo Fica complicado Fica complicadinho Mas enfim Vamos tentar procurar aí Deve estar em algum lugar esse gelo aí Para a gente derreter Galera eu acho que eu encontrei o gelo que a gente precisa derreter mano Tem até um urso polar ali na frente Mas eu acho que esse aqui Deve ser para a próxima missão Porque eu tentei tacar fogo nesse gelo Não foi? Ou tem que ser o cristal, o diamante Eu não sei tá ligado? Mas eu estou tentando achar o lugar aqui Há mó tempão eu não estou achando não velho A única coisa que eu encontrei Foi aquilo ali Eu até paro aqui para ver a bússola de vez em quando Porque só dá para ver ela quando você para mano É mó chato isso tá ligado? Mas tá difícil Tá complicado de achar O gelo que a gente precisa derreter ali Para salvar Né? O mundo O mundo Porque é isso que o Locke faz né? Salvar o mundo Ó tem mais um gelo ali Não sei se é esse aqui Ah é esse aqui É a mesma coisa que o outro Mas eu preciso queimar esse aqui primeiro Pelo visto Então Eu preciso usar o lança-chamas Então Você pode usar o fogo do chama Para derreter o gelo Beleza Derretei o gelo daquele jeito Caramba que da hora mano Tem negócio ali na frente Tá Aqui provavelmente eu vou usar Meu decolar né? Então vamos lá Ai Quase que faltou decolar Agora eu tenho que usar A próxima vez ali Para frente Então vamos lá Beleza Ai bati a cabeça Ai Uou Consegui Beleza Você pode usar o chamas Para desativar a máquina Então tem uma máquina Então tem uma máquina aqui Que tá dando todos os problemas Meteorológicos Então vamos lá Bola de chamas Toma Opa 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 Estou pegando fogo Está tudo bem Top Antes eu só apagava fogo Mas olha pra mim agora Agora realmente eu tô em chamas Filhão Tô pegando fogo Eu tô on fire Por que tem um Por que tem um Os polar aqui me batendo Galera Mete pé daqui Os polar Tá louco Tá louco De me bater assim Do nada Tá louco Toma fogo Queima Queima Burn Burn Tá eu acho que a gente tem que continuar Aqui esse caminho né Daquele jeito Vamos ver o que vai ter aqui na frente pessoal Vamos ver A gente tem que decolar aqui Cipar Beleza Daquele jeito E Passar por aqui Ah eu acho que não tá aparecendo Mas eu tenho que usar o lança chamas Beleza Funcionou Ih galera Não tá funcionando não Se deu algum bug aqui no sistema hein Que eu não tô vendo Eu não tô vendo o bagulho Tô com medo de o mapa ter bugado Pessoal Esses mapas assim do Minecraft Às vezes buga né Será que tem que ir lá pro lado de fora Se pá é do lado de fora Que eu consigo fazer isso né Não sei Tomara que não tenha bugado Tomara que não tenha bugado Porque se não Já era A última vez que eu fiz aqui Na série desses mapinhos Do Como Entragar o Seu Dragão O mapa Por incrível que pareça Do Como Entragar o Seu Dragão Bugou galera E tive que fazer um monte de coisa Eu expliquei pra vocês na época Por isso teve um dia que não teve vídeo Da série né Faltei um dia com vocês E deu a leve bugada no mapa Então as vezes esses mapas aqui Mesmo querendo ou não Sendo oficiais Buga Então tomara que não tenha bugado Vamos ver aqui do outro lado Pra ver se tá aparecendo pra gente A textura né Do gelo Que parece mais um cristal né Não parece muito bem o gelo Vamos ver Ah Que droga hein Não tá aparecendo Ferrou 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 galera Tô com muito medo Desse mapa ter bugado Mano Vamos ver se a gente consegue Encontrar outro lugar Pra gente derreter E as vezes vai que esse já foi Cadê a bússola Pra mostrar Bússola Mostra o caminho Bússola Ah Ela não tá aparecendo Ferrou galera Ferrou Vou ter que tentar resolver Esse problema agora Ah Não Por favor Não bug Galera tem uma notícia boa E uma notícia ruim Qual que vocês querem ouvir primeiro Bom Comenta aqui embaixo A notícia ruim É que eu acho que o mapa bugou A boa É que eu consegui encontrar Onde está a outra máquina Mas Olha aqui galera Eu tô na frente E olha só Tá até Sem textura O gelo E eu taco fogo Não vai ó Meio que bugou ó Criou um bloco invisível Tá ligado Mano Isso é mó ruim E dá pra ver que a missão Tá ali na frente Tá vendo Tem até umas partículazinhas ali Então o que eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Até Porque eu acho que isso aqui Tem que ser Verdadeiro Transparente Como o mapa bugou Eu vou colocar aqui no criativo Eu vou tentar Botar aqui no game mod E quebrar essa parte galera Porque realmente não tem o que fazer Comenta aqui embaixo Tá ligado Se tinha alguma outra solução Porque eu não conheço Agora a gente luta contra os lobos aqui Daquele jeito E continua né mano É o jeito É o jeito Às vezes o mapa acontece Essas coisas Vamos lá né A gente tem que fazer O que tem que fazer né Senão a gente não continua o jogo Vamos ver Vai Ixi Ferrou hein Iiii Azedou tudo Azedou tudo A missão não tá aparecendo aqui pra mim Já era pra ter aparecendo Mas enfim Vamos tentar tacar a bola de fogo Pra ver se funciona Beleza Funcionou Desativamos uma máquina Beleza Então não tá tão bugado Assim como eu pensei Ufa Porque geralmente galera Quando a gente chega nesses lugares Já aparece a missão né Tipo aparece escrito Derrote a máquina Faça não sei o que Então eu pensei que tivesse dando algum bug Ó Aqui tá aparecendo pelo menos Vamos ver se funciona Beleza Aqui funcionou Tá vendo Alguns bugs que acontecem Alguns não estão Tá ligado É muito doido isso Será que aqui vai quebrar Vamos ver Tomara Beleza Aqui funcionou Então vamos lá Vamos continuar Essa aqui então É a última máquina Então é só atacar A bola de fogo Beleba Epa Aí o vovô Max fala Oi Todos os dados parecem ter voltado ao normal Ótimo trabalho Agora a Lake lide com esses gêmeos Beleza então Deixa eu derrotar esse osso polar aqui né Daquele jeito né galera Porque eu não sei porque Que eles estão brigados comigo E a gente vai ter que sair Por aqui agora Tacando o lance as chamas Ah agora tá funcionando Ah Só porque eu falei Só porque eu falei mano Eu vi ali a movimentação Animaçãozinho Pensei que tivesse funcionando Pensei que o gelo tava derretendo Mas enfim pessoal Conseguimos aqui Terminar a missão Meteorológica dos gêmeos Enfrentamos o cavaleiro ali Bolado Tá ligado Na sua Na sua Na seu castelo E desbloqueamos aqui Os chamas mano Que pra mim É um dos aliens preferidos É o meu preferido Comenta aí embaixo Qual que é o seu preferido Que eu quero saber Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijos Eu falei tchau E fui Falou Tchau 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 Tchau